Menino? O que? 3 minutos ferro um menino, 3 minutos Se fosse um homem é até um palato né? Que nego... Então bate aqui que tá ficando mesmo, eu vou fazer aqui Eixaa! É, mata-me tudo! Agora eu vou tirar sua roupa porque tá muito quente A casa do Diogo! I love you! Meu amor! Meu amor! Ele relembrou uns 10, uns 3 meses atrás, uns 5 né? 6, 7, lembro agora, voltou na mente dele Fiquei comido mais nada! Fiquei comido mais nada! Fiquei comido mais nada! Principalmente a brincadeira aí mano Puta que pariu, todo mundo doiando Tô lá na janela lá, rapaz Olha Diogo! Tu é doido! Tá com saudade! Mota meu grafone aqui pra ela, por favor, rapidão! Tava com saudade? Tava? Puta que pariu, rapaziada! Aí tu responda aí pra você! Peraí que nunca está aí! Ô mano, vai ter que me pagar esse podcast aqui, entendeu? Eu te pago! Você aceita o pagamento de outra forma? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeita bagaceira! Não, agora eu... Rapaz! Parece que o cachê aumentou né? O pacote! O cachê! O pacote... Rapaziada, eu... Eu liguei, liguei pra... Pra essa besta fera... Ela só... Xingava... Só... E agora tá metendo um louco aí, mano! Eu sou a rainha do mete o louco! Tu é a rainha da menina! É... Ficar calado! Ei... Se acontece aqui dentro, né mano? O clima... Se acontece mesmo, mano! Não, Diogo... Quer ir embora? Vai ter que entrevistar, né Diogo? É o... Dá uma olhinha de água pra mim? Obrigada! Rapaziada, vai depois... Ah! Ele entrado, correu! Correu de que, carai? Vamos entrevistar, né mano? Rapaz, Marinha! Agora como é que tu pode, mano? Aparecer... Quem foi que te convenceu tu vim? Eu mesma que vim com as minhas pernas! Tu veio por quê, mano? Eu tava com saudade! Ei, Diogão! Todo mundo me conhece, não! Ei, rapaziada! Eu não conheço a rapaziada daqui mesmo, não viu? Que ela passou? Pensei que a Maria tava com ódio de mim! Olha, mil pessoas aí, ó! Família, brigadão! Todo mundo que tá aí... Podcast! Acende o podcast! Negócio ficou tenso aqui, viu? Ninguém... Todo mundo sem resposta! Ei, Maria! Falou que tava com raiva, não sei o quê, pá! Já passou! Eu tomei a vacina de raiva! Aí passou bem rapidinho! Ah, você tava mantendo contato ainda? Não! Eu não respondi a ele! Fala aqui pra nós! Eu não respondi a ele! Não respondi o quê? Foi que eu te mandei mensagem aí, carai! Tá me metendo louco? Ele me mandou mensagem e não respondi! E ela me mandou mensagem e não respondi! Aí ele desistiu! Eu cheiro a cara limpa, mano! Caralho! Que lindo de vocês! Mas que... Eles tão relembrando, né, mano? Tão, tão! Tão relembrando a raiva que eu passei e o hate que eu levei! Ah, e eu também! Ou acho que foi só você! Seu vagabundo! Sim! Reza! Vai! Vai! Nossa, mano! Eu amava a Maria! Olha! É! A correta! Ó! Foi a única... Foi a única mina que eu gostei, rapaziada! Me tirou! Depois que... Depois que a Maria foi embora eu fiquei... Pegou todas! Me tirou! Que que eu? Amava a Maria, mano? Amava a namora? Fala a verdade! Tá ao vivo! Amava, cara! Amava! É! Amava... Porra, mano! Eu ia ser padrinho de alguma coisa... Futuramente! Mas ela meteu o louco? Você que me abandonou! Eu que te abandonei o quê, caralho? Me tirou o porro! A primeira vez que nós brigou tu... Mas agora você não precisa de lembrar das coisas ruins! É só lembrar das coisas boas! Das coisas boas! É! Ela tá querendo dar o golpe, caralho! O golpe? Lógico! Tá querendo, sei lá, alguma tramagem! Eu sou assim, meu amor! Ah, santa! Agora eu tô solteira! O que foi que tu ficou solteira pra te dizer aquele podcast? É que eu fiquei com... Eu fiquei... É, porque... Ah, eu fiquei solteira porque eu não aguentava mais beijar a boca dele e ficar lembrando de outras pessoas, né? Aí eu fiquei solteira! Aí eu larguei dele! Mas que eram essas outras pessoas? Eram no oi dele, parceiro! Eram no oi dele, parceiro! Fala, caralho! Tu tá logo aí! Fala logo! É segredo! É coisas na minha cabeça! O oi! Então é no oi dentro do oi aí, viu? Ué! Sou oi demais! Não, e você se dá alguma coisa por ele? Não, na moral! Senta ou não senta, mano? Não é só zoação! Hã? Se você senta alguma coisa pro meu amigo letrado, meu compadre! Se é o quê? Se você sentia algo por ele, mano! Atração, alguma coisa! Eu sentia! Ah, eu não sento mais! Não! Só amizade mesmo! Mas de vez em quando a gente pode dar uma voltinha, né? Uma né voltinha! Eita, cara! Ela falou com insegurança! Ela falou com insegurança! Eu sentei! Insegurança? Você falou com insegurança! Muito insegura! E aí, letrada? Reza a mão aí! E aí, letrada?